Bom meus amigos, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês como fazer esse pilar romano aqui, é um pilar só de sete centímetros que o criança pediu, aqui eu acho que eu fiz gesso demais porque é a primeira vez que eu estou fazendo ele então a gente não tem a base, já preparei a massa aqui, bati o gesso olha como é que é o carrinho, fiz o dente novo, não tinha usado ainda, primeira vez que eu estou usando, vocês vão ver agora comigo sobrou muita massa que eu não imaginei, você vai dizer assim, você não tem base, primeira vez assim a gente não tem a base, você pode fazer menos, pode fazer demais, um tempo é que você vai fazendo a quantidade certa uma passada só, já começou a mostrar o desenho, como é que vai ficar, isso aqui é um pilarzinho para, para estar botando, tipo um oratóriozinho, uma santa, aí o cliente pediu para mim estar fazendo, porque ele não sabe desenvolver isso aqui, ele botou eu para fazer vou estar fazendo para ele aqui, com a minha mão de obra, vai ser só fazer a peça aqui, agora quem vai fazer a casinha lá da santa é o outro jesseiro perceba que não está tendo nem corte, já está ficando mais bom então perceba que já está quase certo, vou dar mais só uma passadinha só para onde você está vendo só para onde você está vendo não percebo que está bom, estou passando só essa última mãozinha aqui dando um brilho final mostrei bem pertinho para ver como ficou, olha, 100% agora eu vou cortar, vou cortar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar então agora eu estou cortando em um metro, no tamanho de um metro, porque lá o cliente vai usar o tamanho menor ele falou que vai ser menos de um metro, então eu estou cortando com um metro para não dar problema vai ser dois pilares, que é uma banda que ele vai colar com gesso cola, duas partes aí você vê que sobrou ainda né, sobrou um pedacinho que é bom sobrar assim para a gente estar mostrando algum cliente que apareça aí interessado é bom você ter uma amostrazinha né, alguma peçazinha olha como é que vai ficar né aqui é uma metade do pilarzinho eu vou estar mostrando direito para você aí, como é que vai ficar então agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse capitelzinho né, que vai naquela base que eu fiz esse gabaritozinho né e aqui eu tenho um buraco aqui na mesa eu faço isso, aqui ele forma o desenho é pequenininho, que a gente vai colocando um pouquinho de gesso viu rapidinho você consegue fazer, vai só uma botadinha para formar um pouco né dá mais um pouco aqui para você ver vou arrumar um mesmo viu tem que dar uma paradinha aqui para puxar um pouco para vir com outra massa olha só a segunda massa olha não está com dois minutos que eu consegui já quase finalizar eu espero secar mais um pouco aqui na o capitel puxar mais um pouco aí eu venho com outra massinha e finalizo eu mostro para vocês então perceba que agora a massa está boa né aí eu vou parar e vou demorar um minuto ou dois minutos eu vou desenformar então meus amigos aí olha o jeito que ficou o meu pilarzinho, os dois pilares né pilar romano, o mini pilar mas aqui o sistema é esse, tanto faz ser um pilarzinho pequeno como um pilar grande a gente faz desse jeito se no caso é a coluna aí você faz esse capitel cortando no meio, dividir ele em duas partes e cola lá no pilar e no caso e essa parte aqui também sendo iguais né aqui é tá vai ficar maciço né como a vai ficar lá desse jeito assim é só colando no prumo lá o rapaz vai ter que fazer assim então é maciço esse pilar aqui não é ocado tá bom se esse vídeo quiser quiser lhe ajudado se inscreva no meu canal deixe um joinha faça um comentário tá bom para nós estar crescendo aí no na plataforma do youtube e temos um encontro marcado no próximo vídeo e aí